Oi meus amores! Animação! Tchau, 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 vai! Hoje, terça-feira, dia 9, nesse mês maravilhoso do dia, vamos começar mais um dia animado, ó, no risco da quadrilha. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas vivamos do mal a mim. Amém, Senhor? Então, vamos lá. Nessa aula de hoje de filosofia, desse dia 9, nós vamos estudar o conteúdo Ser Cuidadoso, da página 32 e 33. Mas antes, nós vamos fazer a correção da tarefa passada. A tarefa passada era bem simples, não é? Vocês deveriam apenas destacar as imagens lá do material complementar e colar em cada uma das frases, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ficava leoa, cuidando dos seus filhotinhos. Depois, a filha cuidando da manhã, ajudando para lavar a louça. E o último era o passarinho, dando comida para os seus filhotinhos, não é? Bem simples, não tinha nenhuma dificuldade. Era só dele e colar, tá bom? E nessa aulinha de hoje, nós vamos estudar uma história. E essa história é uma fábula. O que é uma fábula? Lembra que a Tia Jéssica até colocou uns quadrinhos lá na salinha, quando a gente estava todo mundo reunindo, que vocês pediam era muito para ler? Pronto, a Tia Jéssica trouxe para vocês reentrarem. Ó, a fábula é uma narrativa figurada, escrita em prosa ou verso. Lembra que a gente estudou o que era verso? Onde os personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Ou seja, eles falam, eles pensam. E sempre transmite um ensinamento através da moral da história. Então, no final, sempre tem um ensinamento. Então, vamos escutar essa historinha? Vamos lá. Essa história está na página 32. Vocês podem estar colocando no livro, ó, para acompanhar, tá bom? Um dia, a formiga e a bomba. Um dia, a formiga estava bebendo água na beia do rio. De repente, uma correnteza a levou para longe, deixando-a quase na sua pesquisa. Ou seja, ela já estava quase morrendo. Uma bomba era extraída sobre uma árvore, assistiu a cena e, antes que tudo estivesse perdido, segurou uma folha com um bico e levou-o até a formiga. A tempo de a pequenina subir e se salvar. Tempos depois, um caçador de aves estava se preparando para capturar a bomba. Percebendo a intenção dele, a formiga deu-lhe uma corte perdoada. Que dor ele sentiu. Assim, a bomba pôde se salvar. E aí, meus amores, qual é o ensinamento dessa história? Primeiro, quem estava correndo perigo? Muito bem. A formiga e a bomba ajudou. Depois, depois de um tempo, quem era quem estava correndo perigo? Era a bomba. E o que foi que a formiga fez? Ajudou. Então, sempre aquele que ajuda, no final, ele é sempre beneficiado. Ou pela mesma pessoa que ele ajudou, ou então por alguém que ele não conhece, que ele não ajudou. A gente sempre deve fazer boas ações, sem intenção nenhuma de receber nada em troca. A gente deve sempre fazer coisas boas para se sentir bem, para ajudar aquele que precisa. E não apenas por interesse, tá bom, pessoal? Essa história aqui é de Exopo. Exopo, que nome estranho. Quem é Exopo, tia Joça? Exopo era esse homem aqui, bonito, com a roupa vermelha. Ele foi considerado o pai das fábulas. Por quê? Porque ele criou várias, ele criou um monte de fábulas. E ele era grego, ou seja, ele nasceu na Grécia e ele é tão antigo que ele nasceu antes mesmo de Jesus Cristo vir à Terra. E pelo que se encontra, ele foi escravo na ilha da Grécia e depois ele conseguiu a sua liberdade e viajou para o Oriente. Ele é um personagem lendário que representa como um indivíduo feio, corpunda e garro. Olha aí, imagina essa pessoa. Ele era feio, corpunda e garro, mas nem por conta da sua aparência ele era uma pessoa inferior. Ele criou tantas fábulas que até hoje a gente consegue estudar fábulas que ele criou como essa da formiga e da bola. Tá bom? E então, esse conteúdo de hoje é ser cuidadoso. Na história que a gente estudou, a formiga e a bomba, elas foram cuidadosas uma com a outra, sem ter uma intenção por trás. Ou seja, ela ajudou porque ela queria ajudar. E assim como na história, na vida real existem pessoas que trabalham para ajudar o próximo e fazem a diferença na vida de quem precisam. Tem aquelas pessoas que ajudam quando vem a necessidade. Ou seja, elas ajudam esporadicamente. Mas tem aquelas pessoas que se dedicam a ajudar aqueles que precisam. Ou seja, eles trabalham todos os dias para ajudar quem precisa. Como no caso da Zila. Ela é uma mulher que ela trabalhou a fundo na caridade. Ela era a fundadora da pastoral da criança. Não é? E ela trabalha muito, por meio dos seus esforços, para dar uma vida digna àquelas pessoas que precisam. Tá bom? Mas só ela que ajuda? Não. Temos também os fundadores da nossa escola. O São Vicente e a Luísa de Marimarco. Não é? Que no tempo que eles viviam, eles faziam muitas obras de caridade. Eles ajudavam quem precisa. Não é? Dando alimento, dando educação. Dando ensinando. Não é? E é sobre ser cuidadoso nessa base de ajudar quem precisa. É que a nossa escola foi fundada. Não é? Na obra de caridade. Tá bom? E, tia Janice, como é ser caridoso? É fazer aquelas coisas que o próximo precisa. Dando alimento. Ó, se você gosta de estragar comida. Não, eu não vou estragar muita comida. Porque tem pessoas que passam fome. Eu tenho uma roupa que eu não preciso. Eu vou separar para dar para aquelas pessoas que não tem condição de ter uma roupa boa. Que vive com a mesma roupa. Então, com roupas rasgadas. Tenho sapatos, tia Janice, que eu não preciso. Que tal você separar para dar para aquelas pessoas que precisam? Hein? Ou então brinquedos. Mas nada tão velho que não possa ser usado. Não é? Porque, às vezes, as pessoas acham que dar caridade é daquilo que não presta. É daquilo que não tem mais serventia. Não. A gente dá uma coisa que é boa, que a gente não quer mais. Não é? Porque aquelas pessoas já não têm tanto. Ainda recebem uma coisa que não presta. Vocês acham que é justo? Não é? Se você receber essa coisa que não presta, que está rasgada, que está todo manificado, você iria gostar. É bom pensar sobre isso. Né? E sobre essa aulinha de hoje, a gente tem duas tarefas para fazer. A primeira está na página 33, que são essas três questões aqui. A pomba é sobre reviver a gentileza da pomba. O que as pessoas, como a Zilda, podem oferecer ao mundo? E oferecer um abraço pode ser considerado um gesto generoso? São essas três questões que vocês devem copiar e responder no caderno. Não é só a resposta, tá bom? É copiar e responder. Lembrando que fazer o cabeçalho, né? Direitinho, com a mão da escola, da professora, a gata e a disciplina. Que é para a gente saber qual é a disciplina que vocês estão fazendo. Tá joinha? E a outra tarefa é essa daqui. É lá do material de destaque, tá bom? É um marca página. Muito legal. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma fitinha, uma linha, o que vocês têm em casa. Mais ou menos no tamanho de 20 centímetros, 30 centímetros. Que dê para ir em uma página do livro e salvar o tronquinho, tá bom? E em uma extremidade, a outra que dê para sobrar para você pegar, tá bom? E primeiro, na ponta, vocês devem destacar o miguinho em cima da folha e depois a forminha. Lembrando de destacar com cuidado porque pode rasgar. Então, em uma ponta da linha ou da fita, você cola a formiguinha. E na outra ponta, você cola a folha, tá bom? Vai ficar desse jeito, tá bom? Ó o livro e lembrando que tem sempre que deixar um pedaço a mais para poder apontar comigo e ficar fora da página do livro para vocês saberem onde é que está e passar a folha, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.